Oi galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. E você pode falar o que a gente vai fazer hoje? Não falo, só que eu não consegui nem falar. Tô com medo. Ele deixou eu cortar o cabelo dele. Eu vou cortar o cabelo do meu marido hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Você tá feliz? Tô. Quem teve essa ideia? Não, é porque o salão tá fechado, né? O barbeiro onde eu corto tá fechado. Eu não pedi em nenhum momento. Ele é que se ofereceu pra me cortar o cabelo dele. Então, já que ele se ofereceu, eu vou fazer essa boa ação e cortar o cabelo do meu marido. E vou mostrar pra vocês. Ó, ele tem a maquininha aqui. Aí aqui, ó, eu separei os pentes que eu vou usar. A numeração certinha, a tesoura pra me aparar em cima. Uns pentezinhos aqui. E aqui, ó, no meu iPad, eu deixei já ali a ordem que eu tenho que fazer ainda. A impressão. E aqui eu vou deixar um videozinho rolando pra me ir fazendo certinho e não errar. Qualquer coisa, né, mãe? A gente corta a careca, né? O que você acha? Hein? A gente corta a careca? Não. É, se der ruim, eu não rafo pra tudo. Pô, peraí, peraí. Ah, porra? Ai, galera, não sei se eu. Se tá começando, não sei se eu tá começando de baixo, se eu te comentar de baixo. Não sei se eu. Pô, pode pôr a maquininha com coisa. Pode rafo pra eu saber. Galera, vou explicar um pouquinho pra vocês de como eu cortei o cabelo do Rafa. Primeiro, eu comecei colocando o pente número 1 na máquina e comecei a cortar pela nuca, passando a máquina no sentido ao contrário dos fios. Depois de ter passado por toda a nuca, sem deixar nenhum cabelo para trás, eu comecei fazendo a linha do degradê. Galera, lembrando que eu não sou profissional e passo longe de ser, mas agora eu estava usando a número 3 para fazer o fade da marcação da linha do degradê. Também aproveitei pra subir um pouquinho mais, porque o cabelo do Rafa estava muito alto, como vocês podem ver. Galera, eu tô fingindo que eu sei o que eu estou fazendo, mas na realidade eu não tenho noção nenhuma. O Rafa tinha pedido pra mim assistir dois vídeos no YouTube antes, eu assisti e ele foi me conduzindo, o que fazer, onde cortar. Como vocês podem ver, ele estava pedindo pra me cortar mais em cima, que estava muito alto. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Olha, ela está manja, parça? Ela manja, só porque ela está ficando pão, mano. Você é doido. Ela está vendo o vídeo no YouTube? Ela está vendo o vídeo no YouTube? Ela nunca mais está passando duas horas no cabelo dele. Já era, irmão. Já era. Só cortar em casa agora. Como você vai economizar, né, mano? Não, aqui é 25 dólares, mano. Dá 120 reais o corte. É assim, né, parça? Tá certo, ó? Isso, isso. Aí, é bom para ela até abaixar o fundo do fundo do fundo. Aí. Batei. 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 Isso, exatamente. Aí, batei. 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 Tá certo, seu pai. Senão não vai arragar. Então, para de mexer. Eu estou com medo de machucar. Você tem que pegar. Mas eu estou com medo de machucar. Mas eu estou com medo de machucar. Não vai te machucar, não, amor. Tá bom. Se eles estão te machucar. Mas você tem que pegar na emenda aqui, entendeu? Você está pegando aqui. Mas eu estou pegando. Tem que pegar na emenda aqui. Mas você está me deixando emponta. Você está me deixando emponta. Abaixa um pouquinho o cotovelo Ela tem uma noção Noção de hoje É igual lavar louça Você agora colocou uma vez na vida, né? Não Primeira vez, parça Começou com uma vida já Você pode ganhar muito dinheiro cortando o cabelo aí Viva, parça Boa ideia, parça Vamos abrir um barbershop aqui Ó, agora você passa aquela que é É pretinha, é pretinha Essa, né, parça Isso Na emenda só, né Entendi Tô bom, hein Vira A barriga do cordão vai sair no vídeo todo, né? Olha ela É verdade, moça Você tá cortando com essa mulher mesmo É, agora eu vou ficar cortando com ela só, né? Não, fala Ficou bom? Ficou bom, pô? Espera Ficou bom, pô? Ficou bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedi pra me dar uma paradinha em cima também, eu dei uma borrifadinha aí com a água, dei uma desembaraçada pra me ajudar, o Rafa tem o cabelo bem cacheadinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.